É o pôr do sol, em Santarém da praia do Maracanã. Tô aqui sobre a pedra, sobre uma pedra, e tem um morrinho aqui no final dos restaurantes, onde tem os restaurantes, o povo se reúne aqui para assistir o pôr do sol. Isso aqui é o Rio Tapachói, gente, Santarém-Pará, meio da Amazônia, meio do caminho entre Manaus e Belém. Isso aqui é lindo, é um deslumbre. Beleza é pouco para esse lugar. Tem os restaurantes, a gente almoçou. Na beira do Rio tem esses restaurantes, com ruas, que é boa comida. E anda ali e chega aqui, nesse morrinho, praia do Maracanã. Lindo demais. A temperatura da água é mais ou menos 30 graus. Eu que sou do Rio de Janeiro, é mais quente que as piscinas de lá. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Aqui. O povo tirando foto. Foto de casamento, né? Algo de casamento. Tá aqui. Só tá aqui. Tchau.